E atenção, a Anvisa determinou hoje a suspensão da distribuição, da comercialização e do uso do medicamento resfenol na solução oral em gotas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária cancelou o registro por não terem sido apresentados estudos clínicos que comprovem a eficácia do medicamento. A empresa fabricante fica responsável pelo recolhimento de todo o estoque do mercado.